Chiquinho CH na voz, Madley pesadão, 2018, naquele pique Esquece meu moleque, esquece meu moleque Nós forga, nós trampa, nós mete, nós mexe Esquece meu moleque, esquece meu moleque Nós forga, nós trampa, nós mete, nós mexe Hoje cantou uma tela, 50k pra equipe Boca do caixa e resume, que essa porra não pode blocar, bugou Vou meter macha no cheque, hoje enlouqueço o gerente Puxo o extrato e confere, se deu certo, onde tá chefe Colas lari, nós saca os plaques, nós gasta tudo no puteiro Viu, vai pra cada puta, entola as beat do estrangeiro Pelas, vem que o pontinho é enjoado, cabeça da tropa é fogo no pavio Esquece meu moleque, já era já por ninguém viu Nós mete, mete, investe, em todas as bandidas, só golpe Se envolve em todas as agências, com a santa e as cretinas, resolve Nós mete, 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 investe, em todas as bandidas, só golpe Se envolve em todas as agências, com a santa e as cretinas, resolve Olha os moleque no jet, cortando na pista sem cap E no camarote, todas as bandidas, papo de um baile lotadão Ela embrasa na pista, ela desce, mas ela rebola, tipo modelete E os moleque de cordão de ouro, contando e passando a visão Tira a onda, mas não se esquece, de foguete nós eu vou pra leste Pra zona norte, pra zona sul, se te liga o portão É a vida avançada que chega, mas não falta nada na nossa mesa Não tem tristeza, só alegria, mas top e o beck do bom Com a mão de black no balde, cheiro da blanche no ar Um brinde só pro recalque, deixa o meu pôr de passar Que o skit novo no baile, fez a inveja chorar Eu posto personalidade, pra poder chegar Com a mão de black no balde, cheiro da blanche no ar Um brinde só pro recalque, deixa o meu pôr de passar Que o skit novo no baile, fez a inveja chorar Eu posto personalidade, pra poder chegar De meia a meia, áudionete, F800, as na missão O evento da comunidade, ou no alto do morrão Coletão e seu amor, se chama K47 Por falta de opção menor, virou um 5-7 Menor que é criado o morro, foi pras ondas da maldade Eu só peço que Deus proteja, eu só peço que Deus guarde É vida louca que fala, vida bandida que fala Onde o segredo do sucesso é manter a boca fechada Pois quem é, não se divulga, e só quem é compreende Se hoje é tudo nosso, é graças ao poder da mente O otimista ambicioso, só peita cor tão nervoso Só grave, só trap louco Tem a panção particular Só investir e emitir coisa que é pros golpes não errar É sequência de rata, tá É sequência de rata, tá É sequência de rata, tá Tá, 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 tá É sequência de rata, tá É sequência de rata, tá É sequência de rata, tá Tá, 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 tá Breve, breve Várias músicas novas aí rapaziada E com certeza Vai tá isso aqui ó Eu e meu mano Rodriguinho no Marapé Uma metade de mim só pensa em grana E a outra metade só em mulher E a outra metade só em mulher E a outra metade Várias bandidas querendo viver de fama Disputa dos prazeres da grana Do falso interesse na cama Dinheiro no cofre Uma ciroque Uma garrafa de bucana Marasvita em pleno meio da semana Resort off caribe com bacabana Rolê de arte vai ter vida de bacana Lupa, Bessati ou mitão de gabana Gastando em dólar com tequila mexicana O gol de gancho diretamente da Holanda E a outra metade do amor Onde é que anda E a outra metade do amor É nóis, 300 produtora E a outra metade do amor Bom, vamos lá